Opa, como é que você tá? Tudo bem por aí? Eu sou o Saka e estamos aqui para mais um vídeo no Tudo X Misturado. É o canal que fala especificamente sobre o mundo do Arguile. Pode ser no Arguile e entre outras nomenclaturas que a gente sempre fala aqui nos nossos vídeos, tá certo? Recado importante para você, ESAGABRIA, use o cupom SAKAMOTO para 5% de desconto. Se você pagar no Pix ou boleto, você garante mais 5, totalizando 10. Mas tem que utilizar o cupom e tem que fazer esse pagamento nessas formas que eu citei, tá certo? Envio, você já sabe, para todo o Brasil. Vídeo de hoje, vamos falar a respeito de 5 fatos sobre a água no seu vaso ou na sua base, como você aí queira chamar, beleza? Eu já começo falando a respeito do primeiro item, que é sobre a função da água, se ela filtra ou não as impurezas, tá certo? Então, o que eu posso dizer para vocês, que para fazer esse vídeo, não só trouxe um pouco daquilo que eu aprendi ao longo dos anos, mas também fiz uma pesquisa e é o seguinte, a água sim, pode filtrar as impurezas, é uma possibilidade. Mas o que ela realmente de fato ajuda com relação às cinzas do seu carvão? Você já viu a sua água no final da sessão, que tem ali alguns resquícios aí do carvão, os pontinhos pretos na água e tudo mais? São provenientes das peças de carvão. Imagina que se cai a cinza e tudo mais e não tem a água realmente para fazer essa mistura, essa cinza estaria voando aí pelo vaso, podendo chegar até mesmo na sua mangueira. Então, a água acaba ajudando nesse quesito com toda a certeza. E é claro que a gente aqui no vídeo não é verdade absoluta. O comentário está aqui para você contribuir, principalmente com esse vídeo. A temperatura da água define a temperatura da sua fumaça. Segundo tópico desse vídeo, é importante salientar. Por quê? Você provavelmente já deve ter feito aquela sessão, principalmente na piscina, que tem aquela pedra ao redor e ela esquenta bastante com o sol e automaticamente com a incidência também da luz solar no vaso, vai esquentando, deixando aquela água quente. Você puxou, fez um roche de menta e saiu aquela menta quente, esquisita, ruim demais. Então, a temperatura, ela influencia demais a temperatura da água na temperatura da sua sessão, da sua fumaça. Então, quando tiver calor, pode adicionar o gelo, que vai dar uma refrescada, vai amenizar, vai trazer um equilíbrio melhor de temperatura. E quando está frio, não tem necessidade nenhuma de adicionar água quente, tá bom? Eu não recomendo, porque assim, não faz sentido nenhum. É temperatura ambiente, no caso aí do frio. E se você quiser adicionar cubos de gelo ou água gelada no verão, não há problema, pode fazer. Nosso setup para esse vídeo, Midori Forest, esse verde do tempo, by SKMT. Coisa linda, tá com tempo pad, pegador, roche, monge, ruca e também três peças bem acesas de Rainbow Slim. Se você ainda não guardou esse nome, tem o Slim, tem o Jumbo, tem o Biz e o Qubeck, ok? Mas aqui estamos com o Slim, com uma sessãozinha que rolando pelo menos uns 15 minutinhos. Como se trata de um carvão menor, dá para utilizar por um pouco mais de tempo as três peças aqui no Roche. Comecei com duas, vi que precisou realmente da terceira, agora está rolando aqui até o final do vídeo. Vai ter a sessão com o sabor maravilhoso. Terceiro item, não precisa colocar nada além de água. Quando a gente fala de cubo, de gelo, quando a gente fala de água gelada, continua sendo água. Não precisa colocar nenhuma outra bebida e principalmente, leite não vai alterar absolutamente nada da sua sessão. Por favor, não faça isso. Já teve aquele mito, nossa, se eu colocar leite na minha base, a minha fumaça vai sair mais esbranquiçada. Não, a sua base vai estragar, principalmente se você deixar esse leite azedando no seu vaso. Não só cheiro, mas vai impregnar sujeira e eu tenho certeza que você vai sentir um pouco de ranço ao utilizar novamente, porque a memória, quando se trata de coisa ruim, ela permanece muito mais forte, infelizmente, do que as memórias boas. Ok? Então, água somente na base do seu setup. Estamos aqui utilizando o roche fúneo, certo? Mas existem os roches com cuba tradicional, que é o seguinte, ele é ovalado e ele tem os furos. E obviamente que o tabaco, independente se ele for mais picotado, com folhas maiores, menores, ele vai cair na água de alguma forma. Esses roches acabam se utilizando bastante, não só com as folhas de alumínio, mas também com um controlador de calor, como é feito principalmente em vários países da Europa. E é o seguinte, o que acontece quando cai ou o melaço ou as folhas aqui que estão presentes no roche na água? Acaba se intensificando. É aquele papo que a gente já falou há muitos anos atrás, da utilização das frutas, que acabam, de certa forma, realçando o sabor ou trazendo um contraste quando é uma fruta diferente daquilo que você propôs aqui dentro do seu roche, tá certo? Então, esse costume não é nosso, não vejo e também não enxergo que no futuro será aí adaptado para o mercado brasileiro. Mas na Europa é muito forte você ir no lounge, pedir um roche tradicional, consegue uma sessão ainda mais potente com o sabor, com o melaço, com o tabaco caindo aqui no vaso. Isso é uma questão de opção, tá certo? No roche furno, se começa a cair muito de melaço ou de tabaco, é sinal que você colocou muita essência além do normal. No roche tradicional, você pode colocar pouca, média ou muita, vai cair de alguma forma e acaba realçando. Então, a água, quando tem um aditivo, por exemplo, com o melaço, com o tabaco, com o fruta, acaba realçando ou trazendo o sabor que está presente aqui para o seu roche. Obviamente que quando cai do roche para o vaso, ressalta o que já tem aqui. E quando é da fruta, aí é o que você escolheu sendo compatível ou não com o que está aqui dentro, ok? Essa pergunta já ocorreu diversas oportunidades, até mais da questão do leite na base para gerar fumaça mais branquiçada ou volumosa, que é o nível de água. Eu falo que assim, é interessantíssimo utilizar pelo menos um dedo da sua Dow Stain ou com o difusor submerso na água. Podendo ser dois, três, quantos você achar melhor, porque não estou aqui para dizer qual que é o certo. Eu gosto de pelo menos um a dois dedos de água submersos dentro do vaso, ok? Então é o seguinte, vai mudar a questão do volume de fumaça, o nível de água? Eu vou falar pelos meus testes, que são apenas os meus testes. Nunca mudou o nível, realmente, o volume de fumaça tendo mais água, por exemplo. O que vai mudar é a questão do fluxo, porque a água vai ser quebrada de uma forma um pouco mais intensa, quando tem um volume maior de água, ou um pouco mais suave, quando estiver reduzida. Então, na questão de proporcionar mais nuvens de fumaça, eu creio muito que não. Para isso, para que você tenha uma sessão com volume de fumaça, com sabor, é aqui. Bom preparo, cozimento de rocha e, consequentemente, durante toda a sessão, você pode achar que é uma questão muito detalhista, mas um bom controle de calor vai definir ter esse volume com uma intensidade interessantíssima do flavor que você escolheu. Então, esses são os cinco fatos aí que eu resolvi trazer para vocês. Se tiverem mais, por gentileza, coloque aqui nos comentários que eu conto com a participação de vocês. Até o próximo vídeo. Tamo junto, tá? Um beijo para vocês, um grande abraço e até a próxima. O tempo está lindo demais. Falou! Tchau! Tchau!